Bora galera, Rodrigo Medeiros na área e estamos fazendo mais um videozinho aqui no Floripa Square eu e Matheus Ferraz, do Adulpa Monstra e hoje vou mostrar 5 dicas pra vocês que são avançadas no Fute Mesa vem com a gente na hora da recepção, busque sempre recepcionar a bola mais alta mirando ali o peito da sua dupla pra facilitar mais ainda o seu ataque vou demonstrar aqui pra vocês bora galera, pra segunda dica agora de levantada, onde que é a melhor levantada pro teu parceiro sempre a gente procura botar a bola o mais próximo da rede possível e um pouquinho pra dentro da mesa, essa é a melhor levantada emendando a segunda dica da levantada, agora sobre ataque por que que eu digo pra bola ficar aqui em cima? quando a bola fica aqui em cima a gente tem 4 opções de ataque diagonal longa, quando a bola vai na diagonal longa meio fundo, quando a bola vai no meio fundo e a mais importante da função da levantada estar aqui é a paralela se eu consigo bater na paralela quando a bola é levantada fora da mesa eu perco a paralela ou seja, meu adversário é mais fácil de marcar porque não tem mais a paralela então vai ser toda a bola na diagonal ou um pingo ou uma diagonal então por isso que é importante a levantada ser ali e você ter essas opções de ataque treinar todas as opções tanto a paralela, a diagonal longa, o pingo porque depende de onde teu adversário tá, vai ter que dar um ataque pô, e já ia esquecendo o quarto ataque né, que é o pingo você vem e faz com que a bola bata duas vezes na mesa zero erro bora pra próxima galera, quarta dica sobre a marcação eu e o Rodrigo vamos estar posicionado aqui cada um no seu lado aí no caso o adversário na minha diagonal ele vai estar atacando e se ele atacar forte eu que vou estar pegando o ataque forte dele tanto aqui quanto ali caso ele dê um pingo vai ser a bola do Rodrigo o Rodrigo vai defender o pingo e mesma coisa do outro lado a pessoa daqui se ela tá atacando forte o Rodrigo que vai estar defendendo caso o adversário aqui ele pingue é eu que vou defender o pingo ou seja finge que o adversário pingou aqui ó pegou e eu defendi essa foi a quarta dica galera bom galera quinta e última dica agora vai ser fora da mesa eu quero que vocês treinem o cabeceio de vocês vocês acham que eu fiquei com essa cabeça de martelo aqui só em cima da mesa? nada aprendi com meu treinador a como potencializar o teu cabeceio que você pode treinar assim ó com sua dupla eu quero que nesse exercício vocês tentem usar bastante o pescoço que é onde tá concentrada a maior força da gente e do core então vai vir cabeçando parceiro o cabeceio de volta pronto pode fazer 10 vezes com a esquerda depois troca o lado ó troca a base vem com a direita e pra finalizar no meio da cabeça isso é bem importante porque a cabeceia de vocês vai ficar muito mais forte e mais difícil de defender por isso que eu vou pro mundial né esse foi o vídeo com as 5 dicas aí pra galera mais avançada aí espero que tenham gostado curte vídeo compartilha se inscreve no canal galera se você acha que já tem capacidade pra ganhar da gente aí no futebol você tá enganado é isso aí se você acha que tá preparado pra desafiar a gente faz um videozinho no instagram jogando o futebol marca o desafio nas alturas e vem desafiar a gente jogando o futebol